O Estrelando está começando e hoje o meu entrevistado é o vocalista do grupo Iranase. Não vamos falar muito sobre rock não, na verdade nós vamos falar sobre a iniciação e a vida mística de Nase. E ainda tem dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. O entrevistado de hoje é uma surpresa. Ele é do signo de aquário, tem ascendente em gêmeos e a lua em virgem. Ele é conhecido como Marcos Valadão Rodolfo, mas na verdade como Nase do grupo Iranase. Muitíssimo obrigado por estar presente aqui no programa. Eu digo que foi um achado porque eu vim fazer uma entrevista aqui em Mongaguá no Tempo dos Orixás e encontrei esse vocalista do grupo, esse aquariano, esse aquariano revolucionário aqui para falar justamente não vai ser da vida musical, artística, até vamos falar também sobre isso. Mas nós vamos falar da vida mística do Nase. Não é isso? É, sim. Como é que eu posso começar com você? Pois é, eu gostaria de saber como que você veio parar ao encontro aqui, do Tempo dos Orixás ou dos seus Orixás. Como é que você foi até isso? Olha, no ramo do... no caso de Orixá, a primeira vez que eu tive contato com o Orixá, por mais que eu já tinha passado na minha adolescência, na minha infância pela Umbanda, foi na Bahia, com uma mãe de santo muito simples, chamada Margarida, que lavou guias para mim de Ogum, de Xangô, de Ogum, de Oxóssi e de Oiá. E depois me perdi dela, depois de alguns anos, frequentei a Umbanda, conheci outros sacerdotes, ouvi sobre Ifá a primeira vez em 2006, aproximadamente, mas eu já tinha alguns livros do King, conheci o King através do King escritor. Eu tinha um livro de Ogum dele, excelente, tinha poemas de Ifá, que foi a tese de doutorado dele. E um dia, quando eu já estava querendo saber mais sobre o que é o Du, o que é Ifá, conceitos que dentro do candomblé ainda eram muito superficiais ou até inexistentes na tradição afro-brasileira, eu fui jogar com o professor e o Baba King. Momento difícil da minha vida, de passagem, no olho do furacão, de toda briga que houve entre eu, a banda, a família, enfim, um momento mais cruzilhada mesmo da minha vida. E me impressionou muito o pragmatismo, o raciocínio lógico, a neutralidade do King, diferente de todos os sacerdotes que eu já havia jogado, e olha que eu joguei com muitos, e que respeito também. E ele me falou sobre a necessidade de eu buscar a minha espiritualidade. Não fez propaganda da casa dele, ele falou, olha, eu tenho uma casa, se você quiser procurar, procure em algum outro lugar, mas se você quiser, venha conhecer o Dudua, venha nas nossas festas, nas nossas reuniões. E aí eu comecei a vir, isso foi mais ou menos em junho de 2009. Mas você começou com um banda? É, não, eu nasci de um berço ultracatólico, né, minha família italiana da Bela Vista foi uma das fundadoras da festa da Quiropita, foi até hoje cultua Nossa Senhora do Carmo, então um berço muito católico. Meu pai é espírita, fui em muita mesa branca, em federação espírita, li na infância toda a obra do Kardec, né, frequentei também a Umbanda, frequentei ainda na adolescência a federação umbandista, minha mãe recebia preto velho, mesmo sem ser doutrinada, mesmo receber em casa. E você recebe alguma coisa incorporada? Olha, como, não, até hoje não recebi, nunca bolei no santo, como se fala, fui até perguntar isso para o King, porque às vezes a gente tem até um complexo de inferioridade, se não bola no santo, né. E ele explicou para mim que isso daí faz parte do meu eber, da minha comunidade espiritual. Você sabe que o Verge não incorporava, né, e antes de morrer ele declarou para o Gilberto Gil, ele falou assim, eu sempre quis me deixar ir, ele achava isso daí extremamente despoetizante, né. Escrevia tanto sobre, mas não sabia a prática, como funcionava. Mas o Verge falou uma coisa que eu acho interessante, ele fala, não existe incorporação, existe, ele não usou esse termo, vou inventar, excorporação. Na verdade não é algo de fora que vem para você, é algo de dentro, é só a ancestralidade que aflora, de repente, no toque do tambor e na música. Mas e o seu público sabe que você é tão versado nesse tema? Olha, quem, eu procuro não ser muito... Eu não vi nada, eu pesquisei sobre você, eu só vi, sobre as suas reclamações, sobre as suas brigas, a sua biografia autorizada, o terminou, o retornou, mas ninguém comentando sobre esse tema. Olha, eu já dei entrevista em várias revistas, a minha biografia fala bastante sobre isso. A biografia? A biografia fala, em algumas entrevistas, em vários veículos eu dei. Poucas. Eles não exploram muito. Eu também, na minha religião, não é uma religião de pregar, não é uma religião de proselitismo, não é uma religião de conversão. Então também não tenho a necessidade de ficar usando a palavra. Se alguém tiver interesse, e muitas pessoas, desde fãs até amigos, vieram até o Dudua, porque sabem mais, porque vem chegar para mim e fala assim, eu tenho um problema, o que eu faço? Baba King. Entendi, até porque nós estamos gravando aqui, no templo, onde eu encontrei o Nasi, estamos atrás aqui de Ogum, que é o seu orixá. É, vamos dizer, eu acho que é o orixá da minha ancestralidade, né? Eu sou iniciado no culto de Ifá, eu sou homó Ifá, né? Até para os mal entendidos, muita gente fica polemizando, eu não sou awó Ifá, eu não sou iniciado para ser babalaô, nunca serei babalaô. Eu sou reconhecido por Ifá, iniciado no culto de Ifá, e nessa oportunidade, Ifá revela o seu odú, e entre outras recomendações, ele dá o seu nome de Ifá. E o meu nome de Ifá é Ogumbemi, que significa Ogum me dá força, Ogum me sustenta. Então se eu tenho um nome de Ogum, e sempre, todos os lugares que eu fui, isso não é coincidência, todos me deram Ogum. Alguns me deram Ogum com Exu, me falaram que eu era o Choroquê, e Exu tem uma importância muito grande na minha vida também. Mas se há uma coisa que toda nação que eu fui, todo pai de santo sacerdote que eu fui, sempre me deu Ogum, e Ifá confirmou. Me fala uma coisa, você é conhecido também como Nasi Wolverine? Pois é, tem esse personagem, né? Eu usava a roupa de minha costeleta, tá branca, né? Tem bem esse aspecto de Ogum, o aspecto de Marte, e na sua carta você tem um aspecto interessante, que é um aspecto carmático, né? Essas iniciações suas fazem parte de um processo carmático. Mas nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, tá bem? É certo. Não saia daí, a gente volta já já. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é Nasi, do grupo Ira, vocalista. Hoje também quase que um sacerdote, né? Não, são o yaô, são o iniciado. É mesmo? Imagina, não tem pretensões futuras? Olha, o futuro, eu nem imaginava ser cantor, né? Era ser professor de história ou veterinário. Não pode falar com o ascendente em gêmeos, porque você fala, não tem problema. E a música acabou me tomando, né? Eu acho que o que eu posso fazer espiritualmente é caminhar pessoas para o dudua, sem proselitismo, sem pregação. Quando uma pessoa me procura com um problema, tem um problema de saúde, tem um problema assim, que tu achando que é espiritual, eu carrego até o King. Eu não tenho por que eu fazer isso daqui. Eu tenho curso de jogo de fá, de Melidilogum, em fá, né? Mas isso eu tenho por minha curiosidade, porque eu gosto que quando eu jogo o jogo para mim, ou para o meu irmão, ou para a minha mulher, eu gosto de ter oportunidade de ver e também entender a interpretação do King, sabendo o significado dos odus. Falando das o seu irmão e tudo, é reconciliação familiar. Foi ótimo, né? Porque como o King fala, né? Cair, todo mundo cai. Quero ver, levantar, o importante é levantar. E brigas existem, mas o mais importante na vida é a reconciliação. O ir acabou num furacão, né? De processos, de brigas, muitos foram movidos a desgaste emocional, espiritual, a uma, digamos, uma comédia bufa de erros, que se foram avolumando, um efeito dominó. Mas assim como a briga foi um efeito dominó no lado negativo, com as orientações que eu tive, não só a iniciação, porque iniciação sem atividade própria não serve para nada, mas com as orientações do King eu consegui também fazer o dominó girar positivamente. Então foi assim, me reconciliando com meu pai, na sequência veio o meu irmão, na sequência veio o Edgar, o guitarrista, veio também Amor Antigo, veio Minhas Filhas. Isso, Amor Antigo também já veio. Veio tudo, veio tudo. Não digo reconciliação, mas um melhor contato com as minhas filhas, com meus amigos, com as pessoas em volta. E o São Paulo Futebol Clube, né? É, o São Paulo. É um torcedor. É, o São Paulo é a única coisa que eu gosto, independente de estar bem ou tal. Você tem algum projeto do grupo futuro? E algum projeto de carreira solo? Sim, eu tenho uma carreira solo já com seis discos lançados, né? O próximo trabalho meu vai ser pelo Canal Brasil, vai ser um especial musical que eu vou gravar no final de março em São Paulo. Vai sair na faixa musical do Canal Brasil e vai ser licenciado para DVD. Em 2015, hein? Em 2015, grava agora no final de março. E o Ira também, na sequência, se prepara para um novo trabalho que a gente está pensando qual vai ser o formato dele, vai ser um DVD, mas que deve sair até o final desse 2015. Então, é um ano que, apesar de ser o ano da crise, etc. e tal, eu estou chutando de bico. Tem que acreditar. Você está com o Júpiter bem na carta. E é bom isso? É bom, é bom. O Júpiter vai se assemelhar mais ou menos ao orixá Xangô. Está bem? O orixá da vitória. Isso aí, isso aí. Deixa eu te falar uma questão. Como é que você vê o rock na atualidade? O rock hoje vive um refluxo muito grande, né? Bom ou mal? O mal. Mas assim, quem é rockero, também depois de duas grandes gerações, que foi a que eu iniciei em 80 e a de 90 também, vieram outros gênios que tomaram conta da música brasileira. Eu não vou aí fazer também crítica nem nada. Eu deixo o gosto musical das pessoas de lado. Mas acho que quem é rockero sempre vai ser rockero. Meus shows estão sempre lotados. De mil, mil e quinhentas, duas mil, cinco mil pessoas. E quem frequenta mais o seu show? São as pessoas das antigas? Muito jovem também. Tem pessoas da minha idade, mas quem se engana, quem acha que no show do Ira vai só o pessoal que cresceu nos anos 80. Não, vai muita garotada. 50% garotada. Porque eu acho que o rock sempre vai ser sinônimo, digamos, da rebeldia natural da juventude. Sim. E quem é rockero, e hoje com a internet ajudou um pouco, porque hoje a garotada não precisa mais depender da MTV ou de canal de televisão. Ela liga na internet e ela vai ver quem é o Led Zeppelin, vai ver quem é o The Clash, vai ver quem é o Ira. Você já foi partidário de um cantinho violão? Como assim, de Bossa Nova? Isso. Eu gosto muito. Olha, você sabe que na minha casa, nas minhas férias... Um boqueiro você escuta rock, por exemplo? Não, não escuto rock nas férias, muito pouco em casa. Eu escuto muito blues, né? Eu sou apaixonado por blues. Meu trabalho solo tem muitas tinturas de blues. Eu gosto muito de música africana, em geral, do Afrobeat e do Falacucci, de músicas também do Mali. Eu gosto de músicas folclóricas, de uma música grega, tarantella italiana. O rock é a minha profissão. É claro que quando eu estou trabalhando na confecção de um disco, eu estou escutando referências rockeiras aqui ou lá, para buscar elementos. Hoje, para você, quem seria uma referência do rock? Você diz nova ou antiga? Antiga e uma nova. Eu acho que o Erasmo Carlos, ele continuou como uma referência, porque ele está aí com 70 anos, fazendo rock, boa música, bons discos. A Rita Lee, eu acho que, para mim, ainda é referência. Eu acho que nós temos uma santíssima trindade, uma que não está viva no rock brasileiro, que é Erasmo, Rita Lee e Raul Seixas. Eu sou fã dos três. O Raul não está vivo. Mas hoje em dia tem uma garotada assim. Eu não estou tão por dentro, porque não estou saindo na noite. Hoje eu sou um cara mais caseiro. Saio para os eventos do meu espetáculo. Aquela ideia que o roqueiro é meio louco, tem que fazer e tal. Muda um pouco o tempo. Porque o roqueiro tem cara de bandido. Mas eu tenho um pouco de cara de bandido. Não mudou muito. Não mudou muito. É só cara agora. Não, brincadeira. Názia, agradeço muitíssimo a tua participação aqui. Muito obrigado realmente por ter dado essa brecha para a gente na tua agenda. E ter te encontrado aqui foi muito especial para mim. Axé. Axé para você também. Vocês também. Você não sai daí, a gente volta já já. Acompanhe agora as dicas do Estrelando para você. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove. Dia 7 de abril, o curso Síndico Profissional, direcionado a todos os interessados em exercer a função de síndico. O curso é apostilado. Informações 13-3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove. No dia 20 de março, atendimento de mapa astrológico cármico. No dia 21 de março, curso Astrologia e os Sete Raios. Dia 26, excursão para o fenômeno do algodão. Dia 7 de abril, o curso básico de Astrologia. Já no dia 11 de abril, o sucesso através da numerologia com a parecida liberada. Informações 13-3284-9714 ou 3394-9714. O programa Estrelando de hoje está terminando. E a mensagem final fica por conta do meu entrevistado, o Nasi. Olha, a gente começou 2015 com muito pessimismo, crise de abastecimento, crise econômica, escândalos. Eu acho que a gente não pode deixar que a nossa mediocridade aflore nesse momento. Que as dificuldades de 2015 façam com que a gente seja mais arrojado, mais trabalhador, mais virtuoso e mais dinâmico. Vamos vencer 2015. Salve algum. Uma boa semana a todos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br